De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu destruiu nosso amor Nosso amor, agora não vou mais chorar Cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não quero com isso dizer que o amor não é bom sentimento A vida é tão bela quando a gente ama e tem um amor Um amor, por isso é que eu vou mudar Não quero ficar sozinho até o fim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Não vai ser fácil, eu bem sei Eu já procurei, não encontrei ninguém A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém É só ela agora, é só isso que eu tô vendo Olha, tem ó Não vai ser fácil, eu bem sei Eu já procurei, não encontrei ninguém A vida é assim, eu falo por mim Pois eu vivo sem ninguém E hoje em diante vou modificar o meu modo de vida Naquele instante que você partiu destruiu nosso amor Não sei se tá muito grande Agora não vou mais chorar Cansei de esperar, de esperar enfim E pra começar eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Eu só vou gostar de quem gosta de mim Agora eu vou fazendo o que? O que faz sempre nas minhas contas Agora isso aqui eu não fiz tudo ainda Vai falando tudo aí Não sei, não fiz tudo ainda Mas eu quero a ideia do negócio é isso aqui Mas é na base das músicas de Supremes Aqui Querem acabar comigo Nem eu mesmo sei porquê Mas enquanto eu tiver você Ninguém poderá me conseguir Querem acabar comigo Mas isso eu não vou deixar Me abrace assim Me beise assim Não vá ficar Longe de mim Pois enquanto eu tiver você E esse final Esse negócio que eu vendei depois Isso não tá ainda definitivo a música Só pra você ter uma ideia Já ir bolando assim Tô com vontade de botar metade Vai fazendo Vai fazendo Entende? Aquele negócio assim Bem pesado Isso é um protesto É A letra não é protesto Mas eu não digo A letra é um protesto pessoal Não é um protesto É uma bronca É uma bronca minha É uma bronca minha Sabe o que eu te falei Não é o organismo É aquele aparelhinho Com histórico Igual o som dos Como estão Quero, quero, quero Gravar com isso tá bom Não, isso é bom né Não, isso é bom né Fica junto com a orquestra Pois é Não todo mundo vai botar a orquestra Bota o órgão e isso O que é que vai agora? Deixa eu ver Eu sou um negro gato de arrepia Essa minha vida é mesmo de amarga Faz tempo que eu não sei O que é um gofrato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Minha triste história Vou lhe contar E depois de ouvir Eu sei que vou chorar Só mesmo de um telhado Aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Um dia lá no morro Pobre de mim Queriam minha pele Para tamborim Apavorado fui me esconder no mato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Sete vidas tenho para viver Sete soms tenho para vencer Mas se não comer Acabo num buraco Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Bom, aí está entendido, né? Agora está aqui, ó Andando um dia na rua Anotei Alguma coisa caída no chão Apavorado aquilo cheguei E sem querer lhe freguei minha mão O tal negócio Estudindo-se com massa no ar Meio apavorado não saiu do lugar Tantanatantanatana Lá de dentro saiu Foi que eu notasse de onde ele saiu E agradecendo que se pode pedir Todos os seus desejos eu tentei de cumprir Desvitei Porém Antei Eu já sabia a história de córdia E de repente pedia melhor Garota para comigo ficar E algum dinheiro para farruar Mas não sabia que o dinheiro era malandro demais Conquistou meu broto me passando pra trás E falso era o dinheiro que ele me arranjou Quando bronquiei Quando bronquiei do chique pobre ficou E se me lembrou E se me lembrou não manão avistar E se me lembro não só Então, mas não sabia que no ar E se me lembrou nalra Para dizer que no ar Eu já falei, você vai perder seu bem, você não é o que ela quer de alguém, você não sai com seu benzinho a passear, por outro cara ela vai se interessar, eu já falei, você vai perder seu bem, eu já falei, você vai perder seu bem, você não é o que ela quer de alguém, você não sai com seu benzinho a passear, por outro cara ela vai se interessar, eu já falei, você vai perder seu bem.